O chefe do executivo foi recebido pelos atores voluntários da comunidade e apresentou os diretores do espetáculo, que serão os mesmos do ano passado. E falou sobre uma parceria com a empresa de transportes da cidade para oferecer o serviço gratuitamente aos integrantes do elenco durante os ensaios. Pedro, não dá para ir para a encenação todo dia? Eu falto no ensaio porque eu não tenho a grana do transporte. A gente vai dar um cartão para cada um a partir de sexta-feira.